É um lugar muito sofisticado, gostaram, né? Vocês gostaram do Paulo César, né? Não, o pior é que tu não sabe, então. Então eu vou te dizer só mais um, só pra te situar, Bira. Do lado dessa parede, que tem esse negócio com esmalte aí, tem uma tabela de saliência. Com 10 bucetas 5. E realmente, ó... Realmente, você... Você tá querendo que o cesteto embarque amanhã. Não sei se você viu aqui. Eu não sei, mas... Você veio aqui dar entrevista ou fazer propaganda do... Pau no cessa. Pau no cessa, pau não cessa. É porque emenda o sotaque da violência. É, pau no cessa. Pau no cessa. Aí o caba chegou lá e disse... Mas, minha senhora, por que essa tabela de saliência com 10 bucetas 5? Aí ela disse... Ah, meu senhor, os cabas chegavam aqui e se engraçavam das bucetas das meninas. Mas depois eu descobri que eles queriam mesmo era comer o cu delas. Então, pra acabar com essa confusão, eu resolvi tabelar. Cu 10 bucetas 5. Aí o caba disse... Pau, minha senhora, eu tô com 50 reais aqui. A senhora me bota 10 real de buceta e o troco de cu porque eu... Eu vou até de maluco. Pina de saliência, né? Pina volta. Vem viver no prazer. Gente, tem que ter plano de saúde, viu, Bira? É uma coisa meio filme de terror. Eu não sei nem se você é liberada pra adultos, porque pra criança eu já vi que não, né? Seu show não deve... Não, é proibido para menores de 18 centímetros. Isso é uma placa que devia ter lá também no cu não cessa. Não! Pau! Pau não cessa, desculpa. Desculpa. Mas só pra fechar o raciocínio, pra não dar uma de Lula, né? Nosso presidente, que Lula às vezes tem dificuldade de fechar o raciocínio. É. Aí o Epaminondas chegou lá o fotógrafo, né? Com essa foto de meu pai lá no Paulo no Cessa com a nega no colo. Aí ele disse, só aqui, dona Maria. Onde era que o velho Chico tava? Com a nega lá no Paulo no Cessa. É Paminondas. Sim, mas como é que ele chamou o seu pai? Velho Chico. Velho Chico. Velho Chico. Velho Chico. Velho Chico. Olha aqui, dona Maria da Penha. E aí ela olhou assim pra foto e disse assim, olha, Epaminondas, responsável. Se ele quisesse que eu visse ele com a mãe, ele trazia, ela era pra dentro de casa. Ele não ia lá pro Paulo no Cessa, não. Então você fica com essa foto e sai daqui da minha casa agora. Enxentou ele com um cabo de vassoura. E eu fiquei chocada, porque praticamente uma Simone de Beauvoir? É verdade. Do sertão, né, João? Porque papai não valia um pacote de sal. Ele era um cabo muito esculhambado. Na hora dessa ele tá no céu comendo alguma nega lá. Era esculhambado, era esculhambado. Outro dia, só pra... Eita, já virou o monólogo. Pera, tia, calma. Vai lá, tudo certo. Outro dia, uma amiga minha, eu tava conversando com ela e minha mãe. Aí ela disse, ah, dona Maria, eu tô chateada porque descobri que o Antônio Carlos tem um filho fora do casamento. Nunca me disse nada. Aí mamãe, minha filha, larga de besteira, se conforme. Eu cansei de ver o filhinho, filhinho é a abreviatura de filhinho, que era como ela se dirigia ao meu pai. Mas mulher, né? Mulher maravilhosa. Mamãe é tudo. Aí ela disse assim, eu cansei de ver o filhinho contra as mulheres, trepando contra as mulheres e ficava só olhando. Eu disse, é mamãe, mas hoje em dia as coisas mudaram, porque a gente não quer ficar só olhando, a gente quer participar também. É o risoto humano, né? Todo mundo comendo o zozoto, né? Isso é importante. O zozoto, o zozoto. Como é que é a história do enterro do seu pai, o velório? Vixe, o enterro... a festa animada. É que a gente sempre gostou de contar a história de enterro, né? Lá na minha família. Sim. E aí o enterro do meu pai tinha meio que um riso velado, né? Ali no meio daquela dor. Porque a gente sempre gostou muito. A gente contava muito a história de José Mar, um vizinho nosso, que ele pegou a moto pra torar o cabaço do almoço, é lá longe na cidade. Pra o quê? Pra torar o cabaço. Torar o... Tirar a virgindade da almoço. Eu acho que a imagem é perfeita. Foi torar o cabaço. A fala é gráfica, né? A fala é cinematográfica. Torou lá, voltou. Ele pegou a moto do irmão e foi torar o cabaço da moça, só que na volta teve um acidente. E ele morreu, Jô. Quando o irmão chegou, que viu a moto esbagaçada no chão, e ele tava pagando ainda, tipo a décima prestação, e viu o corpo do irmão lá estatelado no chão, ele começou a gritar, Ô, José Mar, por que foste foder tão longe, meu irmão? Gente, aqui... Então, a gente... Essa coisa do Ô, José Mar, virou meio que um dialeto. Toda vez que a gente tava com dificuldade, a gente dizia Ô, José Mar. Então, no enterro do meu pai, quando eu cheguei, minha mãe, eu morava no Maranhão, no Piauí, tive que voltar lá pro enterro. Quando eu cheguei lá, a mamãe disse assim, Ô, minha filha, seu pai morreu feito um passarinho. Eu, estilingue. Pensei logo naquela imagem da baladeira, né? Porque a gente contava essas histórias e tal. Estilingue é baladeira? É, baladeira, né? De matar passarinho. E aí, eu só sei, Jô, que o prefeito tinha andado uma mesa com vários biscoitos. Porque a gente não tinha condição, né, Jô? E tem que servir bem as pessoas que elas chegam lá com muita fome. No enterro e muita bebida, né? O povo bebe muito, Jô. É uma loucura. E minha mãe chorava. Ô, meu Deus, eu quero ir junto. Vocês já foram no enterro de pobre? Já foram? Vocês não viveram. É uma loucura, Jô. Eu quero ir junto, eu quero ir junto. Eu quero ir junto. Ô, meu Deus, ele era tudo, ele era tudo. E ele morreu em dezembro, e ela lamentava. Por quê, filha? Logo em dezembro, Natal tá chegando, não tem dinheiro pra comprar tanto presente. Início de ano, fardamento escolar, Jô. Jô, ela emendava tudo. Ela não saía da beira do caixão, nem por um trovão. Ela ficava ali enganchada nele. E chorando, dizendo que queria ir junto, queria ir junto. Lá dentro é Jaci, a costureira, a mulher que fazia nossas roupas. Ela tá aqui chorando quando ela olha a amiga. Ô, Jaci, tu nunca aparece. E quando vê numa hora dessa? E ela, a gente já se envoltava e brigava. E meu irmão comendo as petas. E ela batendo na mão desse meu irmão. Uma loucura. Até que chegou a hora do caixão, né? Chega lá, quando ela viu o caixão descendo, que não tinha mais jeito, né? Todo mundo comovido. Aí ela disse, ô, minha filha, seu pai vai pra um lugar que não tem água, luz, telefone. E meu irmão Raimundo Claudio embriagado. Epa, lá em casa não cabe mais ninguém. Jô. E ela dizendo que queria ir junto, queria ir junto, a buracão lá pela chanta. Ela escapuliu na cova. E tira, me tira, me tira. Eu tava só brincando.